Olá, galera! Agora sim, pra quem tava aqui mais cedo, a gente fez um teste pra ver que tava tudo certinho. Vou colocar aqui o tema da live pra vocês de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre Canadá e as oportunidades nesse incrível país. Oi, Edicácio! Oportunidades no Canadá. Ó, vamos conversar aí com um cliente da GX querido, que aceitou estar aqui conosco hoje. Ele fez dois intercâmbios com a gente, a gente tava falando agora no WhatsApp, lembrando um pouquinho a respeito disso. E ele mora lá no Canadá hoje, né? Eu vou contar um pouquinho como que surgiu a ideia dessa live. Tô colocando aqui o tema pra vocês, porque assim quem for entrando, quem já tá acostumado, sabe, né? Que eu sempre coloco o tema aqui, porque aí vocês vão vendo, quem for entrando sabe do que a gente tá falando, né? Às vezes o Insta entrega e a pessoa nem sabe do que que é. Então, tô aqui falando, lembrem, coloque pergunta, coloque o coraçãozinho aí e vão deixando aí, interajam com a gente, né? Porque quanto mais informação, quem fica mais rica essa live, né? E aí a gente quer realmente tentar solucionar o maior número de dúvidas possível, eu aqui do lado enquanto profissional. E o Heitor dividindo a experiência que ele tem, que é muito rica. A gente tava falando de tempo. O Heitor fez o primeiro intercâmbio com a GX há 11 anos atrás. E a 10 foi pra fazer graduação, né? E agora mora no Canadá, tá? Então ele vai contar um pouquinho de tudo isso pra gente. Eu vou adicionar ele aqui. Oi, Pri, saudade de você. Oi, João. Olha lá, já tem torcida, Heitor. Tão falando aqui, dá-lhe, Heitor. É isso aí. E o Heitor vai entrando. Eu tô adicionando o Heitor aqui. A gente tem muito o que conversar. Até eu falei, como que surgiu essa live? É interessante as coisas, né? A gente tá aí programando, agendando as lives, pensando em temas legais pra vocês. E o Heitor, eu recebi uma notificação do LinkedIn me dizendo que... Parabenizar o Heitor por X anos de empresa. Eu falei, nossa, o Heitor! Nossa, que legal esse... Essa live vai ser muito legal se ele topar. Mandei uma mensagem no LinkedIn pra ele. E disse, Heitor, nossa, que legal. Parabéns pelo tempo de empresa. Conta uma coisa. Me adiciona no Whats. Que quero trocar uma ideia com você. Você toparia uma live? E ele mais do que depressa topou. Me adicionou no Whats. E aí que a gente reestabeleceu esse contato. Tá conectando aqui com ele. Vocês me ouvem bem. A conexão tá boa, gente. Como que tá isso? Me dê um ok. Quem puder me dar um feedback. Ó, vou chamar ele aqui de novo. Conexão tá legal. Vai me dizendo aí. Aê! E Andresa, tudo bem? Tudo bem! Tá? Tá me escutando bem? Tá tranquilo? Tá. Tá ótimo. Tô contando um pouquinho do nosso reencontro virtual, né? Isso. Foi muito legal. Quando... Às vezes a gente fica... O LinkedIn fica mandando e... Mas foi muito legal. Quando eu recebi essa notificação e falou Parabéns-se, o Heitor. Eu falei, gente, o Heitor! Nossa, claro! Vai ser muito legal saber como você tá. E aí que foi que começou tudo isso. Contando pro pessoal um pouquinho, né, Heitor? 2009, que a gente tava falando no Whats agora, foi seu primeiro intercâmbio com a gente. Foi. Foi pra Montreal, né? Isso. E o pessoal tem um pouquinho de resistência quando fala de Montreal, né? Que fala de francês e inglês. Como que você começou nessa ideia de intercâmbio, Heitor? Como que você começou a pensar em intercâmbio? Você sempre quis fazer intercâmbio? Bom, sempre foi uma... Há dez anos atrás, até mais, né? 2009. Sempre foi uma... Assim, pra mim, eu terminei a escola no Brasil e ia fazer a universidade. E surgiu a ideia de, provavelmente, fazer inglês fora do Brasil. Não estava tão pronto pra fazer a universidade ainda. E aí... Terminou em 2008. Isso. Aí... Aí, conversei com meus pais e decidimos, ó, bom, vamos trabalhar na ideia. Aí... Aí, me lembro, eu estudei com a Alana. Isso, isso. Ah, a irmã da Alana tem uma... Tem uma empresa de intercâmbio. Vamos entrar em contato e conhecer, né? Ver quais são as opções e tal. E acabou. Se eu não me engano, a gente conversou por um tempo. Você me deu umas dez, quinze opções de diferentes países, diferentes escolas, cidades. E... Aí eu fui pra casa e peguei a lista e fui trabalhar e estudar quais eram as vantagens e os ups and downs de cada cidade e das escolas e tal. E Montreal foi bem interessante porque assim que eu olhei Montreal eu falei, nossa, meu... É muito... Parece ser muito bacana. E realmente foi... Assim, superou expectativas. Por mais que seja uma cidade bilingue, não passei necessidade nenhuma em chegar em... Assim, em raras ocasiões eu encontrava pessoas que eram... Só falavam francês. Mas assim que você chega em algum lugar e tal fala inglês a pessoa já muda pro inglês e tranquilo, sem problemas, entendeu? É bem... E legal, né? É muito interessante. É legal. É uma experiência bem... E é uma experiência muito rica. É que às vezes o aluno tem um pouquinho de resistência. Mas você teve uma experiência muito bacana e seu inglês não era... Como que era seu inglês? Seu inglês era um... básico intermediário, não era, Heitor? Era bem básico. Era bem básico. Mas sem ter vergonha, com a cara e a coragem e consegui... Aí comecei a fazer aulas e tal. E amigos e tal. Sempre ajudando e... sem ter vergonha de perguntar, né? Falando assim, ah, não sei como é que explicar isso aqui e tal. Mas foi uma experiência muito boa e... Lógico que no começo você passa meio que um aperto e tal. Como é que eu vou me comunicar com as pessoas aqui? mas o ser humano é engraçado como você consegue se adaptar, né? Eu sempre falo isso. E aprendendo muito rápido. É verdade. É isso. A gente se adapta muito rápido. E é muito legal, né? Porque a gente está falando... Até o Celso entrou aqui agora. A gente está falando com vários alunos e sempre vem uma questão. Tudo é planejamento, né? Porque, olha, você não falava inglês, né? Você estava saindo do ensino médio, talvez indo para uma faculdade. E aí parou e falou, não, espera aí. Vamos primeiro pensar em fazer um intercâmbio. E não tem como não dizer que não, né? Mudou sua vida, né? Completamente. Completamente. Eu ia fazer a universidade em São Paulo. Já tinha prestado vestibular e tudo. E acabei não... Acabei mudando de ideia e vim para o Canadá passar... Ia passar seis meses no começo. Aí passei sete meses, na verdade. Estendi um mês. E voltei para o Brasil morrendo de vontade de voltar para cá, né? É. Isso é que é muito legal, gente. A gente vê como isso toca. Tem gente, claro, faz o intercâmbio e volta, mas do mesmo jeito toca. Não tem como não tocar, né? Tem o antes e o depois dessa vivência, porque é muito intenso. Mas tem muita gente que mexe com o caminho. É uma bifurcaçãozinha ali que tomou um outro rumo daí, né? Com certeza. Ele foi, gente, para fazer inglês. É que nem ele falou. Ele não tinha inglês. Daí ele foi e fez sete meses, né? Ficou lá sete meses em Montreal. Primeiro intercâmbio. O bichinho picou. Daí não queria mais voltar. Daí esse é o problema. Lá na primeira experiência, você ficou em casa de família primeiro, né? Isso, fiquei por, se eu não me engano, quatro meses em casa de família e o resto eu aluguei de um amigo meu. Ele tinha um quarto numa casa. Saiu indo mais barato e tal. Aí acabei ficando lá. E aí você... A casa de família foi legal a experiência? Foi, foi, foi muito bom. Foi, é... É bem diferente você chegar e ter aquela diferença de cultura, diferença de costumes, de até nível de educação e expectativa de educação. É uma coisa 100%. Você não pode chegar aqui com um pretexto, falar assim, ah não, ser educado é isso. No Brasil, ser educado é uma coisa. Ser educado aqui é outra. Não no sentido, lógico, no sentido mais básico, é bem simples, né? Você falar obrigado, perdão, e assim, assado. Isso aí vale em qualquer lugar, mas, por exemplo, chegar aqui e a pessoa rotar na mesa, por exemplo, aqui, é uma coisa que você vê que é comum. E no Brasil é uma falta de educação bem grande, entendeu? Então, essas coisas que você acaba falando, bom, tudo bem, aqui essas coisas são normais e tem outras coisas que a gente faz no Brasil que não são normais. Sim. Então, tem... São várias coisas que você acaba tendo que se acostumar, entendeu? E vários costumes que... Alguns costumes que você traz no Brasil, que é bom ter, e outros que você tem que aprender aqui. Como respeitar leis e regras aqui vale muito. E no Brasil, muitas vezes, não. É. É bem por aí. É interessante, porque a vivência de casa de família dá bem essa questão cultural, né? E aí você entra dentro da cultura, não é que você está com outro estrangeiro. Você está dentro da rotina deles, do ambiente deles e tudo mais, né? É. A Maju está perguntando há quanto tempo que você está aí, porque parece que você tem um sotaquezinho falando português. Olha, ainda mais agora, que eu trabalho de casa, tenho um amigo meu que mora comigo aqui, divide a casa. Eu falo inglês o dia inteiro, então às vezes esqueço palavras. O pensamento meio que enrosca no português. É, e você fala aí, você tem alguém que você fala português aí, Heitor? Tem amigos brasileiros? Aqui, na minha cidade, tem uns 60, 70 brasileiros, mas agora ainda com o Covid aí, o coronavírus está meio difícil manter o contato, né? Você acaba falando mais só inglês o tempo inteiro. É, e no trabalho, né? Aí até contando um pouquinho dessa história, gente, então em 2009 ele foi, fez o idioma, não tinha idioma, vamos lembrar disso, voltou e aí falou, pai, não é, eu quero ir para lá, eu quero fazer faculdade, é isso, agora eu tenho inglês fluente. E aí a gente começou a ver a faculdade, né, Heitor? Isso, aí assim que eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar e tal, e foi engraçado porque dentro de um ano eu já estava voltando para cá, então foi bem rápido, né? Foi rápido, é? Acho que em seis meses, mais ou menos, eu falei, meu, não posso só trabalhar, vou procurar uma universidade. Aí eu falei, não, vamos, vamos ver se dá para voltar. Aí voltei na GX, fui lá, peguei uma lista de universidades no Canadá e começou tudo de novo, trabalhar e estudar e pesquisar qual que era a melhor localização para o que eu queria fazer. E a universidade que eu escolhi, Thompson Rivers University, que é em Camus, é onde eu moro hoje. Então, saí daqui algumas vezes, fui morar em outras cidades e acabei voltando para terminar a faculdade e estou aqui até hoje. Que bacana! Então você, ao longo desses anos, você até saiu e morou em outras cidades, em virtude de trabalho? Isso, pelo co-op, né? Ah, pelo co-op, sim. Isso, é o trabalho, como se chama? Estágio remunerado. Estágio remunerado, né? O estágio remunerado que você faz no seu curso. Até contando para eles, Heitor, que curso que você foi fazer aí, né? O curso é um diploma de ciência da computação. Na época, chamava-se Computer Systems Operations and Management. Mas agora, eles até mudaram esse curso para ser diploma em ciência da computação. Que é um curso de dois anos e meio e tem três semestres de estágio remunerado. E é legal, porque é isso, né? Ele é, na verdade, um diploma. Então, ele é, de certa forma, se a gente for comparar com o Brasil, ele é um curso técnico, mas ele dá uma formação para colocar no mercado de trabalho no Canadá, né? Porque você, aí, ao longo do curso, você vai ter estágios de remunerados, né? E o que que você... E aí, assim, né? Você fez estágios em lugares diferentes, pelo que você falou. Quando você chegou aí, o curso, você achou diferente? Em termos de metodologia, achou a mesma coisa? Como que te impactou esse curso? Olha, Andressa, eu, com a experiência que eu tinha do Brasil, assim, né? Experiência, não que eu não fiz na universidade no Brasil, mas meu irmão fez, vários amigos meus já estavam na universidade, e o ritmo de universidade do Brasil, comparado com o que eu fiz aqui, eu acho bem devagar. Tá. Aqui, não, pelo menos que eu tenha conhecimento, não existe universidade à noite, entendeu? Então, se você trabalha, o seu trabalho tem que te dar o tempo para você ir fazer a aula, que é durante o dia, começa. As minhas aulas, como eu tinha seis cadeiras de aula no primeiro semestre, começava oito da manhã e tinha aula até umas cinco da tarde. Então, é bem corrido, é bem puxado, você aprende muito, assim, muito, porque você acaba se dedicando 100% ao estudo e é uma expectativa bem maior em termos de você não faltar, você não bombar na prova e tal. Então, eu acho, a minha percepção é que é bem diferente da faculdade do Brasil. Tem uma questão de comprometimento, né? Com certeza. do aluno um comprometimento para o melhor sucesso daquele aluno, né? Isso, isso. É bem, é praticamente uma relação de negócios entre você e o professor e a matéria e a universidade, né? Eles são bem corretos aqui, seguem muitas regras e existem algumas coisas que para o brasileiro que está acostumado com a universidade do Brasil vai ser um pouco pior, né? Não é tão flexível e tal. E no Brasil você tem a opção de trabalhar durante o dia e fazer a universidade à noite. Aqui, que eu saiba, não existe essa opção. E a sua carga horária era bem intensa mesmo, né? Bem intensa. E você fez daí esses co-ops que era esse estágio remunerado que foram abrindo de certa forma portas para você? Você acredita nisso? Você acha que vai abrindo essas oportunidades? Com certeza, com certeza. E aqui é uma coisa que eu sempre falo para os brasileiros é que brasileiro aqui é um pouco mais avançado porque no Brasil tem muita competição com tudo. Então, se você não chega e realmente busca o que você quer você sabe que você não vai conseguir nada. Então, o brasileiro muitas vezes chega aqui e corre atrás e faz o que tem que fazer para se dar bem e acaba conseguindo sucesso com isso. Quando surgiu a oportunidade do co-op eles têm um curso específico nos dois primeiros semestres só para co-op que fala sobre como você vai conseguir o trabalho faz o seu currículo e te oferecem várias empresas que você pode estar aí aplicando e procurando um emprego e uma das empresas foi a Blackberry que na época se chamava Research in Motion e é uma empresa lá em Ontário do outro lado do Canadá em Waterloo que é do lado de Toronto e eu apliquei mandei meu currículo que eles entraram em contato fizemos entrevista pelo telefone e eu falei bom deixa vamos ver o que acontece e ele mandou um e-mail com uma oferta de trabalho e pagaram para uma passagem de avião e táxi do aeroporto para o hotel uma noite de hotel então tudo que eu tinha que fazer é só achar um lugar para morar mesmo e acabou que trabalhei lá por oito meses dois semestres de universidade trabalhando lá full time e sendo remunerado e tal e depois voltei para a universidade para 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 concluir para continuar o curso ainda aí eu fiz um semestre de universidade e fiz mais um semestre de co-op fiz numa vinícola em Kelona uma região muito bonita cheia de vinícolas ainda assim na área de TI trabalhava na área de TI lá também que legal falam que é maravilhosa a região de Kelona né muito muito bonito com certeza a DBC é uma das regiões mais mais bonitas e claro isso tudo foi enriquecendo o seu currículo né Heitor foi te dando aí background né isso dando para você aí explorar o mercado de trabalho no Canadá e sempre quem vai fazer um diploma um certificado um co-op que agora voltou-se a se falar muito em co-op fica essa preocupação mas e depois se eu quiser ficar né e eu acho que quem está aqui tem essa pergunta para você mas e aí depois que concluiu o curso você fez o curso fez os estágios remunerados e aí né é então o o bom é porque o governo tem o tem um programa vamos vamos dizer que assim que você terminar a universidade você tem direito a um visto de trabalho esse visto de trabalho o o prazo dele é calculado baseado no no tempo de estudo que você fez então se você estudou se eu não me engano mais de dois anos você ganha dois anos de de visto porém com um ano trabalhando você tem é oportunidade de tá aplicando pra um visto de de permanente né que é a residência permanente aí bom depois de residência você pode estudar pode trabalhar pode fazer o que você quiser com visto de trabalho você só pode trabalhar você não pode é ficar aqui se eu não me engano você pode ficar aqui sem trabalhar procurando procurando emprego emprego mas não pode estudar por exemplo tá com a residência permanente você não tem é não tem nenhuma restrição e depois da residência você tira a cidadania que eu já tirei ah você já tirou você já já caminhou todos esses esses passinhos você já fez já tirei no ano passado saiu a a a a a cidadania e e consegui pegar um passaporte canadense que legal e você na verdade você saiu da faculdade você já saiu com uma proposta de emprego porque daí tinha acabado o seu co-op você foi voltou fazer o último semestre e aí você já tinha uma proposta de emprego ou você foi correr atrás disso uma vez que você tinha o visto de trabalho ah então assim que você porque na época do final de universidade é uma correria gigante por causa de provas e você tem que entregar trabalhos e é tudo gigante né tanto os trabalhos quanto as provas é tudo o nível super alto de dificuldade né ah então quando é quando eu terminei eu eu sabia que eu teria 30 dias para aplicar para o visto de trabalho então nesse tempo quando eu já juntei toda a documentação e tal mandei meu visto eu sabia que eu tinha 30 dias aí para mandar e esperar a resposta aí eu comecei a procurar emprego e se eu não me engano foi logo no começo de fevereiro dia 1º dia 2 ou 3 que eu recebi o visto e até essa data eu já tinha uma empresa que eu que eu encontrei e comecei a trabalhar assim que chegou o meu visto ai que legal então enquanto você estava esperando você já começou a mandar currículo e já foi receber uma oferta de trabalho isso aqui na mesma cidade eu tinha estava pensando até em mudar para Calgary ou para Vancouver mas tem tem bastante empresa de tecnologia aqui então acabei acabei ficando é uma área muito muito rica no Canadá né que tem muita oportunidade né Heitor tem a cidade aqui é pequena relativamente falando é metade de Bragança por exemplo né deve ter não não chega a 100 mil aqui então por mais que ela seja uma cidade pequena existem muitas empresas pequenas médias grandes a empresa que eu trabalho hoje é uma empresa do governo que toma conta da loteria do estado aqui loteria cassino qualquer aposta e tal e estou trabalhando lá faz dois anos já é até a gente teve essa pergunta porque é que eu falei que nós se reconectamos por LinkedIn né e vem lá né parabenize Heitor senior senior analyst senior automational aí eu falei pra ele me conta o que você faz né porque tipo né aí ele falou que você trabalha com software não é isso com software é isso que você falou pra mim uma coisa assim é um software com o target é automação mas é é desenvolvedor de software qualquer desenvolvedor de software consegue fazer o que eu faço legal bacana E aí Heitor você pensa em sei lá fazer um bacharelado alguma coisa assim aí porque tem essa questão né é muito diferente o mercado de trabalho aí a formação que você precisa pro mercado de trabalho pra você estar estável no mercado de trabalho eu queria até falar um pouquinho disso com você porque as pessoas a gente vem com uma mentalidade Brasil né que é muito diferente então e aí como que você vê isso aí pra mim a área não é tão importante legal existem eu tenho dois amigos aqui que são dentistas e realmente pra área deles por exemplo direto vão expandir o catálogo do que eles podem e não podem fazer aqui na minha área é mais reconhecido por exemplo se eu for fazer um curso da Oracle da Microsoft da Google Amazon e assim por diante e ter conhecimento em várias áreas de tecnologia então então pra mim é um meio seria importante ajudaria também por ter um um certificado no meu no meu currículo sempre é é bom né mas existem outras coisas que não não vem de uma universidade exatamente que vem de uma empresa de um de um alguma empresa que é que se especializa por exemplo em tecnologia que seria tão bom quanto ou melhor que uma universidade faz todo sentido meu marido trabalha com TI né e ele fala muito isso até aqui né ele fala que a gente tem uma questão de fazer graduação fazer pós e na área de vocês na verdade a pessoa precisa saber programar precisa ter um bom curso de talvez programação e né e no Canadá mais ainda porque o Canadá ele tem isso ele tem cursos como o que você fez na Thompson River University voltado para o mercado de trabalho né ele te preparou para o mercado né e hoje você está muito bem colocado aí no mercado e aquilo que eu te perguntei antes hoje a sua vida é no Canadá você vem para o Brasil para passear é Brasil é só família amigos e passear um pouco e eu tento ir todo ano mas nem todo ano eu consigo ir eu fui em janeiro em dezembro em janeiro eu estava aí mas antes disso fazia mais de dois anos que eu não ia então é depende né é é bom e é ruim porque é bom morar aqui e é ruim não ter as pessoas próximas mas por exemplo ligo para o meu irmão aí faço chamada de vídeo quase todo dia e tenho vários amigos que eu converso aí então mas a vida muda né tem gente aqui mandando coração mandando pedinho fazendo oi joia tem uma galera aqui até matando a saudade também isso é bom até tenho uma perguntinha aqui sobre como que os estrangeiros são recebidos aí como que você vê isso né como que você vê o estrangeiro olha lá o Fábio acho que é o Fábio Fala Fábio então aqui o estrangeiro é muito comum você encontrar pessoas de outros países aqui então no Brasil você encontra por exemplo mais em São Paulo mais em centros grandes então aqui mesmo uma cidade igual o Camelops que é 100 mil habitantes tem muita gente que é de fora muita gente que é imigrante muita gente que já conseguiu cidadania então você acaba nunca sendo a exceção da regra que é bem de fora e tal então isso é isso é uma coisa muito boa pra quem tá chegando porque você consegue relacionar muito bem com culturas diferentes e com pessoas que vão ter os mesmos os mesmos problemas que você vai ter né a universidade aqui se eu não me engano é mais de 10 mil 10 mil estudantes e praticamente metade ou mais até é internacional então acaba sendo uma quando você vai na universidade você vê muito chinês muitas pessoas da Índia América Central tem bastante também muito mexicano e várias pessoas da Europa tem pessoas do mundo inteiro aqui com certeza isso é muito legal que você falou que na verdade você não é uma exceção é um país construído por estrangeiros então é incertidência no dia a dia o Ed Cássio tava te perguntando se você pretende fazer mais algum curso aí eu acho que é um pouco do que você tava explicando pra gente e o que você falaria de qualidade de vida porque o Canadá é visto por isso né Heitor por que você diz hoje que Brasil é pra passear mais qualidade de vida aí ou você se encontrou realmente olha com certeza em termos de qualidade de vida aqui é muito melhor não só no sentido de de acessibilidade por exemplo assim esse final de semana eu fui acampar o acampamento é é num parque estadual aqui né e é tudo limpinho você chega lá o banheiro é limpo os os campings são bem limpinhos bem bem certos tem um uma pessoa que toma conta você vai na na praia é limpíssima então é isso é só um exemplo do que se aplica em praticamente tudo aqui eu jogo tênis tem uma quadra de tênis do parque da cidade aqui eu chego lá a quadra é limpinha tem tudo perfeito eu só preciso levar minha bolinha minha raquete e tranquilo então eu sinto que o imposto que eu pago aqui realmente eu recebo de volta sabe eu recebo de volta em segurança eu recebo de volta que o asfalto aqui é bom eu recebo de volta por por tudo entendeu que muitas vezes no Brasil você além de pagar o imposto você precisa pagar o seu particular que acaba custando em dobro né ou até mais você viu que tem um pequenininho prestando atenção em você olha lá já traçando o caminho dele tá vendo é na hora que ele me chamou pediu o colo daí eu pus ele aqui eu fiquei pensando que quando você foi quando você embarcou eu tava casando na verdade né se a gente pensar 10 anos atrás e o pequenininho nem existiu planejamento né mas é tão gostoso a gente ver que de alguma forma a gente auxiliou né prestou um serviço que auxiliou aí no seu sonho isso é muito gostoso de você ver a Juliana a Juliana também tá perguntando se você quer fazer algum outro curso né ele tava falando gente que é mais assim cursos na área dele são cursos mais até você falou né Oracle Microsoft alguns cursos de algumas certificações né isso empresa que certifica com e treina né também é mais nesse sentido né e o pai e a mãe já foram visitar várias vezes? no ano passado o meu irmão veio uma vez com a namorada com a Marcela eu acho que a Marcela deve estar até assistindo aí ela tava aqui ela tava aqui ela mandou um monte de beijinho eu tava até revendo aqui pessoas que apesar de não sei se estão em Bragança mas ela tava mandando um monte de beijinho aqui pra você também então e aí meu irmão veio também pra cerimônia de cidadania ah de cidadania que legal que legal é foi meus pais é porque eu tava voltando pro Brasil todo ano então ficava mais fácil esperar e eu ir ao invés de três quatro pessoas vindo pra cá além de sair mais barato é bem mais fácil de locomover aí a Marcela mandou uma mensagem na verdade eu acho que claro né tem saudade eu acho que até sua mãe tava aqui mais cedo tem saudade mas eu acho que é muito bom coração de mãe e pai ver também que você tá feliz que você tá bem que você concretizou seu sonho o que você sente deles? com certeza é difícil de ficar longe e quando tem problema não poder estar junto e não e ter aquele contato né então é é difícil assim como você morar cem quilômetros é difícil morar quinze mil é bem pior é então é complicado porque são escolhas né e toda escolha a gente sempre vai ter uma renúncia isso não tem muito o Fábio tá perguntando aqui pra você se foi fácil conseguir o visto pra trabalho tá com então com a universidade terminada é praticamente um direito seu digamos assim direito porque não é na verdade não é um direito eles têm o direito de negar o seu visto mas se você terminou a universidade você assim que você recebe o diploma eles vão te pedir se eu não me engano o seu diploma e o seu a sua grade de cursos que você fez com notas e tal e com esses dois documentos mais um alguns documentos pessoais e o seu passaporte mas tem tem tudo explicando no site tudo certinho como que faz e e é isso que o Heitor contou pra gente gente dependendo do tempo que você estudou é o tempo que eles te dão de permissão de visto de trabalho pós estudo né então você estudou um ano você vai ter um ano você estudou dois aí sendo up to three years né isso então até três anos e aí depois ele foi fazendo esse passo a passo que ele falou aí pra gente até hoje ter o passaporte canadense ser cidadão canadense isso e hoje em dia pelo que eu entendo faz muito tempo que eu não realmente olho e pesquiso sobre isso mas tá muito mais fácil de você realmente acabar ficando aqui direto assim que eu terminei eu fiz o meu curso o meu visto de trabalho eu apliquei pra permanente pro green card que só o processo pra sair o meu green card demorou dezesseis meses tá entendeu demorou bastante hoje em dia enquanto isso tava ok né pode trabalhar você podia trabalhar normalmente isso mesmo mesmo se o seu visto expirar você pode continuar trabalhando na condição que você está esperando a resposta do governo então eles são tranquilos por mais que vai demorar mais do que o seu visto permite você tá esperando a resposta deles você tem lá o seu processo o número de processo você tá legal mas hoje em dia já existe processos lá que demora três meses três, seis meses que é o express entry que eles falam aqui entendeu então é bem rápido muito mais tranquilo que bacana é e realmente hoje tem muitas facilidades né tem um monte de gente aqui ó entrando que é um pessoal que tem essa vontade que tem esse desejo viu gente é planejamento lembrem que o Heitor contou que no começo ele nem inglês tinha né ele tinha que fazer uma faculdade em São Paulo tá eu acho que é a sua mãe não é Neiva 1489 isso é acabei de ver aqui a foto uns coraçõezinhos aqui né e o que você acha que foi mais difícil de toda essa caminhada sua qual que foi a parte mais difícil da adaptação ou de qualquer coisa nesse sentido ah bom com certeza o mais difícil é ficar longe de família amigos né isso é sem dúvida ficar longe e isso acaba perdendo muito contato com as pessoas mas é ao mesmo tempo é legal porque eu volto para o Brasil tem muita gente que eu fico um ano sem conversar aí eu chego aí e amizade é exatamente igual e parece que só dá um pause aí continua e vamos beber uma cerveja tranquilo e pronto e é isso mesmo né porque amizade de verdade é isso eu tava conversando eu tenho uma prima não sei se você conhece é que mora na Holanda e às vezes ela fala isso pra mim ela fala né porque ela agora tem família né ela fala ai às vezes eu sinto porque eu não tô com vocês no dia a dia mas os primos que tão aqui também tão vivendo caminhos diferentes também não estão no dia a dia né então também não é o fato de estar no mesmo local no mesmo país na mesma cidade que vai unir ou não né a união é além disso é com certeza tem que pensar olha lá tem vó e irmã manda mil beijos isso a minha tia Sandra tá assistindo aí oi tia vó todo mundo aproveitando pra matar a saudade é isso mesmo beijo pra todo mundo e eu acho que também tem um sentimento de orgulho um sentimento de orgulho da família inteira imagina eu tô aqui super orgulhosa imagina a mãe a vó a tia deve estar nossa né tem um sentimento de orgulho Heitor muito obrigado parabéns parabéns nossa amei né esse reencontro compartilhar um pouquinho da sua história entender tudo que aconteceu nesses 10 anos muito bom parabéns pela sua caminhada de verdade obrigado se você quiser dar mais algum recado pra alguém que tá aqui e pensa em fazer alguma coisa assim ou se quiser falar alguma coisa fica super à vontade bom eu acho que pra quem tá querendo vir tem que ter coragem não posso dizer que problemas você não vai encontrar né porque em tudo que você qualquer caminho que você quiser escolher você vai ter problemas então eu preferi ter problemas aqui que os problemas aqui pelo pelo que eu tô calculando eu acho que foi uma opção boa né e isso boa sorte que lindo e você trilhou um caminho lindo e na verdade né gente tem um currículo hoje ele contou um pouquinho do currículo dele pra gente e é um currículo assim que ele trabalha em qualquer lugar do mundo na verdade então parabéns tem um currículo obrigado a Ana entrou aqui no finalzinho ela conseguiu entrar ela tava até falando tá entrando aqui também beijo Alana obrigado viu querido obrigado muito orgulho muito feliz da sua história e agora a gente já retomou esse contato com certeza com certeza manda um beijo pra todo mundo na GX lá também e um beijão pra você pode deixar querido obrigadão um beijo beijo então tchau tchau tchau